Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou contra essas pessoas que ficam falando assim. Vai, você consegue. Parará, parará. Meu, às vezes tem coisa que você tem que desistir também, sabia? Tem coisa que você tem que desistir. Às vezes tem faculdade que... E claro que você vai analisar pra tomar uma decisão. Se quiser a gente pode falar sobre como tomar decisão, que melhor. Até trouxe aqui. De maneira científica, né? E tem coisa que você tem que desistir. Porque você tem que encontrar aquilo que faz sentido pra você. Aquilo que vai te liberar dopamina e que vai fazer você fazer a sua atividade ordinária diária. Cara, o tempo maior eu passo fazendo coisa que eu não gosto, porra. Isso é fato, mano. A gente passa a maior parte do tempo fazendo o que a gente não gosta. Pra gente ter os momentos que a gente gosta. Tu cumpre o ordinário todos os dias, Lutz, pra ter esse momento aqui, porra. Ponto. Eu também, porra. Você tá entendendo? Então, ó, motivação. Vocês têm que entender. As pessoas têm que começar a entender. E tem que entender que motivação não é sobre sensaçãozinha. Você tá entendendo? Aqui que dá o ponto. Motivação é sobre fazer o que tem que ser feito e ficar orgulhoso disso. É isso. A liberação da dopamina tem que ser simplesmente dentro da academia. Não com a barriga de tanquinho no final do processo. Você tá entendendo? As pessoas, Lutz, elas começaram a criar planos... Planos... Sazonais no lugar de planos de vida. Então, eu quero a barriga de tanquinho. Aí o cara faz a dieta, o cara tem a barriga de tanquinho, mas depois volta três vezes pior. O meu objetivo é a barriga de tanquinho. Tem três anos que eu tô me alimentando melhor, praticando atividade física, tô longe disso. Mas eu estou com o objetivo e um projeto de vida de ser uma pessoa mais saudável. E eu estou cumprindo ele. Estou motivado porque todos os dias eu sei que eu cumpro. Hoje eu fui treinar. Você tá entendendo? Isso é motivação. Então, olha o segundo componente, a motivação. A motivação vem desses elementos. De você cumprir o ordinário. De você sentir útil. O ser humano, a gente acabou de falar, Lutz, o ser humano ele não vive isolado. Ele não vive isolado. O ser humano, ele precisa de pessoas. Você quer acabar com o sentimento de frustração e de inutilidade? Seja útil. Seja útil pra alguém. Faz algo que você se sinta útil. Como, Simon? Eu falo brincando com o pessoal. Liga pra um amigo teu que você não viu há muito tempo. Pô, tem um tempão que eu não te vejo, cara. Pô, vou fazer uma janta aqui em casa. Tu vai vir. Beleza. Aí tu vai lá e tu escolhe um prato que você nunca fez na vida. Você nem sabe fazer. O que é isso? Aprendendo uma competência, uma habilidade nova. Aí tu escolhe. Tu vai no YouTube, Lutz. YouTube. Pratos especiais. Descobriu um prato novo. Legal. Aprender o prato. Não tô falando pra você fazer o arroz e feijão que você sempre faz, não. Faz algo novo. Porque o ponto aqui é aprender uma habilidade e uma competência nova. Isso traz motivação, cara. Isso libera dopamina. Você tá entendendo? Calma que o melhor ainda vem. Aprender o prato. Aprender aquele prato ali? Caraca, mano. Esse prato top. Agora, vou no mercado. Agora, vou no mercado. Chegando um sommelier no mercado. Cara, qual que é um vinho top pra comer com esse prato? Agora, você é um indivíduo no mundo que sabe fazer um prato top e ainda sabe escolher um vinho top pra aquele prato. Caraca, mano. Aí o teu amigo chega lá, janta aquilo. Seu amigo vai sair dali? Seu amigo vai sentir falta de você. Tem alguém no mundo que vai sentir falta de você. Você é um indivíduo no mundo que adquiriu competências novas, habilidades novas. Serviu alguém por servir. Você é útil agora. Você é útil agora. Então, motivação vem de onde, Simon? Motivação vem disso. De fazer o ordinário. Todos os dias. O que tem que ser feito todos os dias. De entender, sim. Que você tá buscando algo maior. Que você tá buscando um projeto maior que tem. Todo mundo tem algo que, porra, se sente bem fazendo. Se sente mais empolgado fazendo. Eu deixo pequeno, pô. Desde pequeno eu sei o que era falar. Eu lembro que eu tava na escola. Eu era tímido, retraído, quieto. Ficava tímido pra caramba. Eu era muito, muito tímido. Sofria bullying e tudo. E aí uma vez a professora passou um trabalho. E aí era sobre a Amazônia o trabalho. Mano, eu aprendi tudo sobre a Amazônia, cara. Fiquei empolgado com o negócio de Amazônia, velho. Professor Reginaldo. Não esqueça de hoje. Ele é carequinho assim, ó. Se um dia eu encontrar ele, dá um abraço nele. Sétima série, perdão. Sétima série. E aí eu fui explicar sobre a Amazônia. E pela primeira vez eu fui falar em público. E eu me empolguei falando da Amazônia. Você tá entendendo? E aí o John Eric, um daqueles repetentes de VTDH, que tava lá atrás. Falou, professor, deixa ele continuar falando. Ele fala do jeito legal e esquisito. E aquele dia eu falei, caraca, mano. É isso que eu quero. Eu gosto disso. Todo o trabalho de exposição eu falava. Ali eu já percebia já, cara. Era o que eu gostava. Então todo mundo tem algo que libera. O Michael Phelps, quando caiu na piscina, ele falou, cara, é isso. É isso. Só que pra isso ele teve que estudar. Pra isso ele teve que se formar na faculdade. Ele teve que fazer um monte de coisa. Porque lá nos Estados Unidos tem aquelas coisas, né? Teve que fazer o ordinário. Então olha aqui. Qual que era a motivação? A motivação é fazer o ordinário. É você encontrar. Motivação, encontrar. E como que você encontra isso, gente? É você se tornando forte fisicamente. É você ajeitando a tua saúde mental. Tendo determinados hábitos, como a gente falou aqui. E sendo útil. E aí, olha aqui, ó. Visão de futuro. O terceiro. Visão de futuro é você conseguir, aos poucos, pô. Se eu consigo fazer você enxergar os próximos três meses. Daqui a pouco eu consigo fazer você enxergar os próximos seis. Daqui a pouco eu consigo fazer enxergar um ano. Agora, se você tem uma dificuldade de visualizar cinco anos. Porra. Eu tenho que começar pelo que você consegue. Você consegue o quê? Semana que vem? Entenda? E uma coisa que eu sempre falo aqui, cara. Que as pessoas esquecem. O que que é? Uma conjunção de... O que que é a vida? E aí que tá o TDAH. O TDAH é o eterno caperdinho, né? Ele não consegue se organizar em atividades pra conquistar algo no futuro. Então, a vida do TDAH passou e ele não vê, cara. A vida do TDAH, ele passa e ele não vê. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. O que que é a vida? Conjunção de anos. O que que são esses anos? Conjunção de doze meses. O que que são esses doze meses? Conjunção de trinta dias. O que que são esses... Esse mês? Conjunção de trinta dias. Um dia. É muito simples, mas... Se eu sou um cara... Que eu não consigo controlar nem o meu dia... Como é que eu vou controlar o restante da minha vida? Principalmente tendo o TDAH. Então, o ponto inicial do TDAH... Ele tem que esquecer essas coisas que esses gurus falam por aí. Vida. E visualiza que tantos... Não, 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 não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você comece a olhar pro teu dia. Só pro teu dia. E principalmente pro início dele. Porque se tu acorda de manhã e já mexe no celular... Tu tá... Qual que é a resposta que você tá dando pra tua cognição? Que você é menos importante do que os outros. De que você tem que simplesmente responder tarefa dos outros. Você já percebeu que quando você acorda o dia de manhã... Respondendo WhatsApp... Até o final do dia... Você vai estar resolvendo pendência dos outros. Você nunca resolve coisa tua? Total. Se tem uma coisa que transforma a minha vida, cara... Foi eu... Que eu aprendi... Os 30 primeiros minutos... A não mexer no celular... E ficar só eu. Eu comigo. Eu levanto... Eu vou lavar meu rosto... Aí tem um negócio que o pessoal fala que é Mindfulness, né? Pro TDAH é difícil. Eu falei, mano, paga de louco, mano. Paga de louco. Sabe o que você faz do Mindfulness? Nesse ritualzinho que você faz de manhã? Você mete a mão na água... E você... Fala com você mesmo. Estou agora lavando as mãos. Começa a narrar o que você está fazendo. Estou passando a mão no rosto. Estou passando... Escovando de dente. Isso é Mindfulness. É... Você tem TDAH. Você tem dificuldade de ficar pensando. Então vai narrando, porra. Sempre tem um jeito. Pode parecer besteira, mas... Eu comecei a fazer esses negócios. Há esses tempos eu fui abrir a porta de não sei o que lá no meu prédio lá. Sai do elevador e fui abrir a porta. Eu me peguei no presente. Estou abrindo a porta. Falei... Até estranhei. Falei... Ué? Porque minha mente está sempre em um monte de coisa, cara. Está em um monte de lugar. Você está entendendo? Isso é fundamental. Se você quer começar a ter o quê? Autocontrole. Autocontrole. Autocontrole é o quê? Uma das grandes dificuldades do TDAH. Não tem jeito, cara. Não tem segredo. Você está entendendo? Então respondendo a pergunta é... Encontrar aquilo que te motiva. Aquilo que faz sentido para você. Mas sem firulagem. Compre a tua rotina ou diária. Pô, tu tem que cumprir a papelada do teu escritório? Mano. Vamos cumprir a papelada do teu escritório. Ai, mas eu odeio isso daqui. Mas é o que você tem agora, não é? Ótimo. Então vamos cumprir ela da melhor maneira que você pode cumprir. Eu tenho que fazer isso aqui. Ai, sai, mas eu tenho dificuldade. Deixa eu te contar uma coisa. Não importa qual seja a tarefa. Tá? Encontrar os meios para realizar a tarefa faz parte da tarefa. Se você tem que tomou a medicação, fez a psicoterapia, beleza, meu amigo. Regulou. Ninguém quer saber do teu transtorno. Você regula o que é disfunção. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos fazer. Porque... Cara, eu aprendi a não me vitimizar com o meu transtorno. Ter TDAH não é culpa minha. Também não é culpa das pessoas. Não é culpa de ninguém. A sociedade não é obrigada a me entender. Não é obrigado, cara. Ai, eles têm que me entender. Não, cara. Ninguém é obrigado a te entender, mano. Se eles me entenderem, ótimo. A gente tem que levar a psicoeducação. Temos que falar sobre transtorno. A gente tem que levar a informação igual a gente leva aqui, ô Lutz. Para que pessoas com 60 anos de idade, que levaram uma vida inteira a se sentindo incapazes, se sentindo mal, achando que todos os insucessos que elas tiveram na vida foi culpa únicamente delas. A gente tem que levar a informação para elas entenderem que, poxa, não é culpa minha. É culpa de um sintoma, de algo que eu tinha. Poxa, esse comportamento que eu tinha não era eu, era sintoma. A gente tem que levar a psicoeducação para isso. Tem que levar a psicoeducação para mostrar o passo a passo que essas pessoas precisam. Para que essas pessoas, elas consigam o quê? Elas consigam transformar a vida delas. Mas a verdade é que se a gente for esperar, ah, vou esperar que os outros se entendam. Gente, a vida não é assim. Não é esse mar de rosa. Não é. E está tudo bem não ser. Vamos ter consciência, vamos fazer a nossa parte. Vamos levar a psicoinformação de maneira certa. Por quê, cara? Psicoeducação salva. Eu, quando eu tive o diagnóstico de TDAH, eu achei que era legal. Uh, tem TDAH! Superpoder! Né? Cool, né? E aí, sabe a única coisa que eu utilizava desse diagnóstico? Para pegar receita para a semana de prova da faculdade. Aí eu ia lá, pegava receita para tomar ritalina e tomava. Me enganava, né? Porque eu me entupi de café, fumava cigarro e tomava ritalina. Chegava acordado, mas, ou seja, meu cérebro não aprendeu nada. Por quê? Café para dentro alterou a percepção. Libera... Quando você toma muito café, libera adenosina. A adenosina é uma substância que altera a percepção de cansaço do cérebro. Então, você parece que você está tranquilo, mas você está cansado, seu cérebro não está absorvendo mais nada. E você tem TDAH, você tem transtorno bipolar, você tem que regular a quantidade de cafeína que você toma. O indicado é de duas a três xícarinhas por dia até três horas da tarde. Mas, enfim... Aí eu tomava tudo isso daí, tirava nota ruim na prova, não dava para nada. Ou seja, eu nunca levei meu TDAH a sério. Nunca levei meu transtorno a sério. Qual foi o resultado disso, Lutz? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dependência química e tentativa de suicídio. Porque aí tinha um TDAH associado a um transtorno bipolar, né? Aí, quando eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar... Olha que interessante. O diagnóstico de transtorno bipolar, eu já falava sobre o TDAH. Mas eu fiquei em choque. Porque a gente não fica vendo aí alguém falar que transtorno bipolar é superpoder. É legal. Pois é. Não, não vê. Aí pergunta pra mim, Lutz, se eu queria levar o tratamento do transtorno bipolar nas coxas. É ruim, hein, meu amigo? Na hora. Opa, qual que é o tratamento corretinho aqui, ó? Melhorou até mais a maneira que eu cuidava de mim. Por quê? Porque ninguém fica fazendo fru-fru sobre o transtorno. Agora, o TDAH, infelizmente, as pessoas acham que é só déficit de atenção. As pessoas não entendem o que é transtorno. E as pessoas ainda acham que é legal. Ah, o Michael Phelps tem. O Tata Venek tem. Não sei quem tem. Beleza, cara. Tudo bem que todos eles têm o transtorno. Só que você pode ter certeza que pra eles chegarem, onde eles chegaram, eles tiveram que compensar todas as dificuldades deles. Não foi o transtorno, meu amigo. Como que as pessoas, elas são ingênuas a esse ponto? Pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? É positividade tóxica. Total. Ô, Lutz, se eu lançar um livro... Vou lançar um livro, tá? Vou lançar um livro. O nome do livro vai ser assim, ó. Vou lan... Ó, pensa comigo. Vou te trazer dois nomes de título de livro. O primeiro título vai ser assim, ó. Minha Vida com TDAH. Minha História e Como Venci os Desafios. Aí o segundo título que eu trago pra você é... Minha Vida que eu Tenho TDAH. Até hoje é um inferno. Você acha que qual dos dois vai vender mais? O primeiro. É claro que é o primeiro. É claro que é o primeiro. A pessoa não quer se sentir desconfortável. Por quê? Mas eu tenho que falar a verdade. Isso, gente, é um incômodo. E que vai ser um incômodo pra minha vida. E que eu vou aprendendo a lidar. Vou aprendendo a lidar com a minha frustração. Vou aprendendo a lidar com a minha inutilidade. E tudo mais. Porque aqui a gente viu hoje que não é só... Não é só... Não é só regular o que é disfunção. Precisa... E aqui que tá... O que eu tô falando aqui é só pra ser maduro, pô. Isso é ser maduro, cara. Porque quando eu viro pra um cara... O cara imaturo é aquele cara que quando eu falo assim, ó. Ei, tu tem que fazer a tarefa. Ele... Ai, mas eu tenho TDAH. Ai, esse Simon aí... Ele é muito isso aqui. É que o imaturo... Já sei que é o seguidor imaturo. É o seguidor frustrado. Você entendendo? Que não aguenta eu dar uma... 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 Uma verdade. Porque aí ele acha que não. Mas os... Os ambientes... Tipo... Não, 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 não. Cara, tudo bem no teu mundo cor de rosa. Tinha que ser assim. Mas a realidade é que não tem. E aí? O que a gente vai fazer? Verdade. Tem gente que fala... Não, mas as escolas... Não, mas não tem, cara. O ideal é que seria. Eu queria mesmo. De verdade. Mas eu quero que as pessoas entendam que o meu conteúdo é prático. É pra agora. É pra falar da agora. Eu não tô falando pra daqui. Entendeu? É pra agora. O que nós vamos fazer? Nós temos que educar essas pessoas a serem fortes. A conseguir envergar as dificuldades que vão aparecer. Porque, meu amigo... A pessoa que tem um transtorno psiquiátrico... Ela tem a maior chance da vida dela. Ela tem uma chance absurda... De desenvolver a própria personalidade e a maturidade. Porque a única maneira da pessoa entender quem ela é... É quando ela consegue separar o que é sintoma e o que é ela. Fazendo o tratamento. Mergulhando em autoconhecimento. Ou seja, o indivíduo que tem transtorno psiquiátrico... Ele só tem uma opção na vida dele. Se ele quiser realmente fazer a vida dele acontecer. A opção é... Mergulhar em autoconhecimento. Sofrer. Passar o processo. Ou então viver uma vida... Vendada. Sem entender o que tá acontecendo. Se sentindo cada vez mais frustrado. Um ET... Desamparado. Então o indivíduo que tem transtorno psiquiátrico... Ele tem uma grande oportunidade... De desenvolver maturidade. Eu costumo dizer que o transtorno psiquiátrico... É um acelerador... De personalidade e de maturidade. Eu concordo. É um acelerador. Porque o cara que passou pela depressão, meu amigo... Pra ele sair da depressão... O cara que tem um transtorno como TDAH... Que tem transtorno como bipolar... Meu amigo... Você tá entendendo? É um processo... É um processo de você olhar... Pra diversas coisas que você fez na tua vida... E falar assim... Caraca, mano... Não era eu, mano... Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal... Saúde mental... E autoconhecimento... Não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. E tchau.